A NTV sempre abre espaço para divulgação dos trabalhos dos vereadores e hoje recebemos a visita de Luiz Benedito Raimundo. Seja bem-vindo aqui em nosso estúdio, Luizinho. Vamos começar falando das emendas parlamentares. O total de recursos pagos e previstos até agora é de 16 milhões de reais, conforme foi apresentado em relatório. Como você avalia essas conquistas? Eu queria falar um pouquinho desses três anos de trabalho, dois anos e oito meses. Não só meu, mas da Câmara inteira, de todo o pessoal que a gente foi eleito para isso. Queria ler aqui rapidinho as emendas que a gente foi contemplado numa parceria minha, do Gustavo e do Viguá, minha, do Gustavo e do Paulo Moreira, minha, do Gustavo e do Adilce. Então, minha e do Adilce, a gente tem que não estar nessa planilha aí, que é os 400 mil que foi destinado para Santa Casa, por causa do MAC e do PAB só aproveitou 282 mil. A sobra não pôde ser contemplada porque a gente não tinha o teto, né? E aí, esse valor, ele participou de 317 cirurgias eletivas. Então, a gente está zerando a fila de cirurgias eletivas com essa emenda aí que foi passada para a gente. Mas eu vou falar assim da parceria nossa aqui com o deputado estadual Rodrigo Pacheco, que antes de ser deputado já nos ajudava aí com essas emendas que eu vou falar um pouquinho aqui. 399 mil, 400 mil reais, né? Que foi para a agricultura familiar e 100 mil para a caverna do Adulão. Um total aí de 500 mil reais. Pavimentação urbana, 1 milhão de reais, que vai ser ali do portal Mantiqueira, ali um pedaço ali. Isso pago, viu? Isso aí pago. Pavimentação rural, 500 mil, que seria para a Vargem do Rigoni e para o Pantano. 220 metros cada um. Pavimentação também, essa parceria do deputado Bilac Pinto, Rafael Simões e Rodrigo Pacheco e Rodrigo Lopes. 220 mil aqui para o Beloto, com mais 500 e mais a contrapartida da prefeita. Parceria com o deputado também Bilac Pinto, 300 mil para Santa Casa. Equipamento do MAC para Policlínica. É uma emenda que veio de 549 mil 875 reais. Pago. Construção da quadra de tênis. Está em celebração. É uma parceria minha com o deputado Rodrigo Lopes, né? Essa em celebração quer dizer o quê? A hora que o projeto estiver pronto, que o governo não paga nada se o projeto não estiver pronto. São mais 400 mil. 1 milhão e 600 de celebração, que seria para a quadra da Leandro Previato, que vai ser, né? Porque se Deus quiser a gente quer fazer esse mini polo esportivo lá. Uma viatura entregue no valor de 128 mil. Uma parceria com o senador Rodrigo Pacheco, também. Emenda individual de planejamento de transferência especial, mais 500 mil. Para a PAI e o asilo, 217 mil pago. Recursos para a PAI também. A PAI, Centro de Amparo à Criança da Densa e emenda impositiva do Rafael Simões, também. 420 mil para a Santa Casa, que já estava em celebração, mas já foi pago semana passada. E mais o da PAI, que precisa também. A PAI e o CACA precisam do projeto. Então, a elaboração do projeto, mandou o projeto, o governo paga. Uma viatura também entregue. Construção de 3 UBS, em celebração. Uma parceria com o governo do estado, para a gente fazer 3 postos de saúde. Um no IP, um aqui no Rio Verde e um lá no Samambaia, perto da quadra lá. Então, são valores de 6 milhões, que se Deus quiser, a gente fica muito contente de poder ajudar a nossa saúde aí. Em construção, né? 2 milhões que a gente conseguiu, eu e o Gustavo, do Rodrigo Pacheco, né? Está empenhado também, não foi pago ainda, para terminar o Clube Olímpico. Se Deus quiser, a gente é um sonho, né? A gente que ama o esporte, poder estar contribuindo. E para resumir aqui, em celebração também, para a saúde, 448 mil. Se não me engano, também na semana passada, foi pago essa emenda de pavimentação rural do Rafael Simões, que vem para o Beloto agora de 500 mil. E mais esse saúde, né? Que é do PAP, 448 mil. Gerando aí um total, para receber e pago, de 16 milhões, 202 mil, 481 reais e 91 centavos. Então, isso a gente quer mostrar para a população, não é para parecer nada não. Um trabalho que a gente vem fazendo, oportunidade que a gente teve, né? De trabalhar pela população, essa parceria entre Rodrigo Lopes, Bilac Pinto, Rafael Simões, Rodrigo Pacheco. E a gente vai ter uma novidade muito boa aí, cabeça de Deus, um valor estimado, se Deus quiser, de 20 milhões aí, para uma obra muito importante para o nosso município. Mas essa parceria, eu falo que ela é sempre em conjunto com os vereadores e o executivo. Caminhando junto, a gente sempre é mais forte. Se Deus quiser, a gente poder dar muita alegria para a nossa população. E vamos buscar mais, queremos mais para o nosso município, até o término do nosso mandato, se Deus quiser. Está certo, Luizinho. Agora vamos falar sobre um pouco dos projetos de lei. Quais você destaca nesse momento? A gente tem aí os projetos na Câmara e ressaltar que sem os vereadores, a gente não conseguiria aprovar. Mas todos os projetos aí de política pública e sem a prefeita também sancionar a lei, a gente não consegue. Então, isso aí a população, a gente quer que entenda. Eu também não entendia muito, a gente achava que era só chegar lá e fazer não. Tem um processo de levar o projeto, ver se o projeto não tem constitucionalidade para depois passar na Câmara, ser aprovado e sancionado. Esse ano, graças ao bom Deus, a gente conseguiu um projeto muito importante que é o município vai, através do executivo, isentar as empresas, contratar pessoas acima de 48 anos para ter oportunidade de trabalho. Eu mesmo aí com 55 anos, a gente às vezes fica desempregado, não consegue um emprego. Então, esse incentivo vai ajudar as empresas a contratar. Não sei o executivo que vai determinar qual é o imposto que vai ser, né? Descontado, mas é um benefício para a população, principalmente acima de 48 anos. É um projeto muito importante. O outro também é que beneficia, não beneficia, mas ajuda as mulheres, né? Toda mulher no nosso município aqui, ela tem direito a um acompanhante em qualquer procedimento anestésico, em qualquer cirurgia, ela tem direito a um acompanhante em qualquer consulta. Isso é direito assegurado às mulheres no nosso município. Mais um projeto importante, né? Que é o das escolas que, a partir do ano que vem, o município vai doar para as crianças, né? 2.700 alunos cadastrados hoje, escova de dente, pasta de dente e fio dental. Isso aí a gente vai acompanhar, né? As entregas, se Deus quiser, se esse projeto já foi sancionado à lei. Isso aí se chama um projeto de prevenção. Prevenção da saúde bucal nas escolas. Então, a gente criou esse projeto, foi aprovado, a gente agradece aos vereadores, que vai beneficiar todas as crianças do nosso município. Isso a cada três meses a escova de dente vai ser trocada, deixar bem ressaltado. E a gente pede a colaboração dos pais também, né? Que incentive aí todo dia as crianças, após a refeição de manhã e à noite, escovar os dentes, para ter uma prevenção melhor. E também teve um projeto que a Prefeitura mandou lá do Anistia, né? Para as construções em regular, a gente votou, aprovou. E eu coloquei uma emenda aí, né? No projeto, os vereadores aprovaram. Todo cidadão Andradez que tem uma construção irregular, que ele recebe menos de três salários mínimos, ele vai ser isento dessa multa e desse imposto para regularizar. Ele vai procurar a Secretaria, né, lá, e ver como que foi sancionada a lei, que a gente colocou lá, todo cidadão que recebe menos de três salários mínimos, ele vai ser isento dos impostos para poder regularizar a sua construção. Tem muita gente aí que, há dez anos atrás, tinha uma situação financeira boa. E aí fez uma construção e ficou irregular. Então, isso aí também vai ajudar muito o município. A regularização, os IPTUs vão estar todos em dia. A gente procurou isso aí, mas procurou principalmente ajudar, como se falava em Anistia, ajudar a população mais carente aí, que recebe até três salários mínimos com isenção desse imposto aí para poder regularizar a sua obra. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Outro projeto de lei que foi aprovado na sessão desta terça-feira, 17 de outubro, está relacionado ao teste do olhinho para recém-nascido. Eu gostaria, Luizinho, que você explicasse como que vai funcionar. Isso aí a gente viu aí em umas matérias aí, até do Tiago Life, né, pessoa que trabalhou muito tempo aí na Globo, a menina dele, quando descobriu, já estava num estado avançado do câncer do olho. Para que quando o recém-nascido nascer, já tenha esse teste do olhinho aí gratuito, né, para a gente não correr esse risco. Vai falar, mas você está procurando uma coisa, querendo achar alguma coisa? Não, a gente quer a prevenção. E prevenção hoje é o mais importante, tudo que você previne.